Estamos de volta no terceiro e último bloco do Duval Notícias e agora reservar esse bloco para o Carnaval. Tivemos aí a grande festa popular do Brasil, mais conhecida no mundo, realmente o Carnaval. Em Avaré tivemos atrações na Praça da Concha Acústica e também no Maldinário Costa Azul. E quem esteve aí presente acompanhando a festança dos foliões é o repórter Caio Augusto. Marchinhas, coreografias especiais, muita serpentina e espuma. Assim foi comemorado o Carnaval na Concha Acústica de Avaré. O Carnaval aqui é muito legal, as pessoas aqui venham para curtir igual nós estamos curtindo. E muito bom, maravilhoso! Do dia 2 a 5 de março, a Concha Acústica recebeu a banda Latitude 7 e samba enredos que animaram a população. Se na festa da cidade tinha o Batman bem animado, na represa no Balneário do Costa Azul, a turma de La Casa de Papel também curtiu a festa. Eu tô achando muito legal, tô curtindo bastante aqui. É a primeira vez que eu te vejo um Carnaval desse jeito, com monta de pessoas, tô achando muito legal. Com praças de alimentação, brinquedos para a criançada e shows que levantaram os foliões, o Carnaval de 2019 vem com uma diferente proposta. O ano passado nós colocamos o Carnaval na rua, o trio elétrico parado, e esse ano nós resolvemos colocar o Carnaval na areia da praia. Pra trazer novamente o Carnaval de Praia de Avaré, que foi tradição em muitos anos. E o pessoal abraçou a ideia, a população tá curtindo, tá prestigiando, o pessoal da região tá prestigiando muito. Então ontem nós tivemos aqui o pessoal de Olambro, o pessoal de Itaí, Itacoarituba, toda a região nossa, que foi uma preocupação nossa, de atrair o povo e o povo sair falando bem do evento. Para o comércio, a maior festa popular do país só vem agregar. Praça de alimentação tá linda, tem que vir mesmo, vem curtir, vem festar, aqui tem bebida, tem comida, vamos festar. A gente tá achando um bom resultado, viu? É o primeiro ano que a gente faz assim, desse jeito, do jeito que tá aqui, um jeito gostoso, um jeito familiar. A gente tem bastante famílias aqui nesse Carnaval, a gente tá achando gostoso pro comércio, comércio a gente tá conseguindo tirar um lucro aí. Além do DJ, quem comandou a folia na represa foi a banda Fruto Proibido. Completamente variado, com músicas ecléticas, muito axé, muito pagode. A banda é muito eclética, toca de tudo, toca sertanejo, toca funk, o que pedir a gente toca. E o Carnaval de Avaré já se tornou tradição para Maria Eduarda. Eu sou mãe e tal filha, né? Desde quando eu sou criança, mãe e minha filha, a gente curte Carnaval aqui na represa. Tá sendo uma maravilha, o prefeito Jô Silvestre tá de parabéns porque a festa tá linda, maravilhosa. Eu tenho que o Brasil inteiro fazer Carnaval muito bem. E aí galera, cheia comigo, oh. Sou praiero, vocês! Sou praiero, sou praiero. Quem tá sobrio, levanta a mão da minha. Sou praiero, sou praiero. Tô só, pero. Tô sai do chão, ó, ó. Quero mais gerão, quero mais chão, quero mais censo, quero mais severo. Quero mais amor, eu tô do coração, quero mais dinheiro. Quero trazer Chão, queira namorar, quero mais alegria. Quero sorrir, quase um pro bolinho, quero, vai lá, quero, vai, só de cara. Bom, tá aí pra vocês, então, essa festa na Concha Acústica, mais com as marchinhas, as famílias, né, as matinês, lógico, né, mas teve muita família à noite também, o pessoal que foi curtir, na Costa Azul também, só que teve uma grande reclamação lá, realmente é dos matinês, porque falaram que não era matinê, era baile funk, só tocava funk, né, acho que tem que ter música pra todos os gostos lá, referente ao carnaval, artinha, samberredo, pode ter o funk também, mas não só funk, né, mas tá aí o carnaval na cidade de Avaré, como teve também o carnaval na região, já já a gente vai falar do carnaval, um dos carnaval que se destacou na região da festa, que foi em Mandurim, mas já já a gente vai falar sobre isso. Mas falando ainda sobre o carnaval, a Polícia Militar divulgou no dia 7 de março o balanço final da operação Carnaval Mais Seguro, que teve início no dia 1º de março e foi finalizado no dia 6 de março. Durante o período, a PM realizou 17 pontos de bloqueio, onde diversas irregularidades foram constatadas. Mais de 120 pessoas foram abordadas, sendo 30 multas aplicadas. Os números são o seguinte, ó, então foram 124 pessoas abordadas, 5 boletins de ocorrência confeccionados, 2 acidentes de trânsito registrados, mas sem vítima, graças a Deus, 30 multas, 17 pontos de bloqueios, 27 pontos de visibilidades realizados, 166 condutores fiscalizados, duas carteiras de habilitação foram apreendidas, 109 veículos de 4 rodas foram fiscalizados, 56 motocicletas, também um veículo coletivo, um ônibus, 3 veículos de 4 rodas também foram removidos administrativamente ao pátio, e duas motocicletas também foram removidas ao pátio. Essa foi a operação da Polícia Militar, assim, falando, na cidade de Avaré foi um pouco mais tranquila, né? Agora, lá no Costa Azul, o bicho pegou, né? Comerciantes e moradores afirmam que criminosos aproveitaram os dias de carnaval para invadir e furtar estabelecimentos, além de casas do Costa Azul. Foram pelo menos quatro registros em menos de uma semana. Em uma mercearia, por exemplo, os ladrões fizeram um buraco na telha para conseguir entrar. Um vídeo mostra como ficou o local, realmente ficou bastante danificado aí, né? O proprietário desse comércio, Luiz Henrique Salomão, afirmou que mora ao lado aí desse estabelecimento e acabou esse fato que ficou acordando vizinhos, né? Durante a madrugada. Segundo ele, os criminosos levaram mercadorias e um celular, causando prejuízo de cerca de dois mil reais. Já outro comércio foi invadido duas vezes durante o carnaval, sendo, na última noite, no dia 4 de março, o dono afirmou que foram levados salgadinhos, olha só, salgadinhos, bebidas e quase todo o sorvete do freezer, um prejuízo de mais de 500 reais. Além dos furtos, moradores reclamam que muitas casas também foram alvo de vandalismo. Segundo eles, mais de 10 casas tiveram algum tipo de depredação. O bairro Costa Azul é um dos bairros mais procurados aí em épocas de festas, por ficar à beira aí da represa de Jurumirim. Mas, com os acontecimentos dos últimos dias, a alegria deu lugar à preocupação. No dia 5 de março, um homem foi preso com produtos furtados. A polícia informou que reforçou o policiamento durante aí o carnaval. É brincadeira, né? Essa cambada de negros ao invés de ir lá para se divertir, não. Vão gerar prejuízos. Invadiram lá a mercearia do rapaz, do homem, do comerciante, para furtar salgadinho, bebidas alcoólicas, e sorvetes. Olha só, sorvetes. E muitos menores, viu? Muitos menores foram apreendidos no meio aí. É que um pessoal, talvez, que nem seja de Avaré, seja de outras cidades que vêm para a represa de Jurumirim, para alugar casa ou para passar o carnaval, ficam lá os quatro dias dormindo na represa, né? Na areia lá. E acabam fazendo aí algumas situações, furtando casas, depredando. Eu vi várias fotos de casas realmente que foram depredadas. Esse comércio, lá já é difícil, né? O comércio ainda chega nessa época do carnaval, o cara pode ganhar um dinheirinho a mais. Tem lá os bandidos, né? Acabando, furtando as casas, invadindo comércios, e gerando prejuízos para os moradores. E os moradores, cada vez mais, vêm pedindo o quê? Pedindo policiamento no local. Tinha uma base da polícia militar no Costa Azul e essa base foi retirada. A polícia fala que sempre acionada vai rapidamente lá. Mas até se deslocar uma viatura de Avaré para o Costa Azul, o bandido já picou o carro. A verdade é essa, né? Precisava de uma base de novo lá no Balneário Costa Azul para inibir realmente esses furtos que vêm ocorrendo no Balneário Costa Azul. Esse fato que aconteceu no carnaval e no carnaval tinha policiamento. O problema é quando não tem agora, né? As festas dão uma cessada, né? E as casas ficam lá vazias. Muitos moradores têm a casa lá, ou moram em outra cidade, ou têm a casa para aluguel, né? E os bandidos se aproveitam disso para invadir e para gerar transtornos e prejuízos aos moradores. Muito bem, seguindo com as informações aqui no Doval Notícias, vamos falando ainda de carnaval? Vamos falar do carnaval de manduri, que foi realmente um verdadeiro sucesso e quem traz mais informações é o repórter Adriel Fernandes. O carnaval tem enorme tradição em todo o país e é muito festejado pelo povo brasileiro. Em nossa região, essa tradição não é diferente. Vários municípios realizaram a festa de carnaval e atraíram milhares de pessoas por toda a região. A equipe do Doval Notícias esteve presente no carnaval da cidade de Manduri, acompanhando uma das maiores festas do interior do estado de São Paulo. José Vicentini, da cidade de Pardinho, esteve presente na festa e conversou com nossa equipe. José Vicentini, você que é de Pardinho, conta pra gente sobre essa migração aqui para a cidade de Manduri e para curtir o carnaval. A cidade de Manduri está de parabéns, cara, porque o carnaval está muito legal, está gostoso de curtir aqui. Viemos quase 130 quilômetros para curtir o carnaval aqui, cara. E veio bastante gente, reuniu todo o pessoal de Pardinho, veio curtir aqui? Sim, viemos de uma van com 18 pessoas. A cidade de Manduri está de parabéns, cara. E fala pra gente, Manduri está virando referência no carnaval? O que um dia foi de Pardinho e agora com a força que Manduri está crescendo. Manduri é referência da região? Sim, Manduri está sendo referência no carnaval. O carnaval está muito bom, cara. E ó, a prefeitura está de parabéns por esse carnaval, cara. Muito bem, está aí para vocês o carnaval de Manduri. Foi fantástico. Estive lá apresentando juntamente com o Richard Fiorucci durante quatro dias de muita folia. Pouco registro, um ou outro registro de briga, mas nada de grave. Além do policiamento militar, tinha segurança particular. Foi uma festa muito bonita realmente na cidade de Manduri. Parabéns a todos aí pela organização. A banda que esteve se apresentando lá, realmente uma banda fantástica, uma banda de Marília. Olha, foi realmente uma grande festança. Quem foi para Manduri, muita gente foi, inclusive muita gente da região, que compareceu, pôde se divertir na maior tranquilidade. Agora tem um cidadão, um radialista de Avaré, que criticou alguns avareenses que foram passar carnaval em outras cidades aí da região, como Pirajuca, Santa Bárbara, próprio Manduri. Estamos num país aí democrático, né? Temos aí o poder de ir e vir, não é? Eu passo carnaval onde eu quiser. Posso passar em Avaré, na Santa Bárbara, na Venezuela, na Colômbia, na Arábia, onde eu quiser. Posso me divertir. Aí vai falar, ah, que os avareenses deixam a Avaré. E daí? Se o cara acha que a Avaré está melhor, que Manduri está melhor, ué, qual o problema? Tem gente que ficou um dia em Avaré, um dia em Águas, um dia em Pirajuca, um dia em Manduri. Qual o problema disso? Eu não sei. O que gosta também é de se aparecer, né? Pô, do ano, eu vou falar pra vocês de ABQM, porque o anúncio do retorno do Congresso Nacional da ABQM pra Avaré, pelo menos no ano 2019, vem gerando alegria pra esquentar o comércio da cidade, né? E o nosso repórter, Caio Augusto, esteve conversando aí com membros da Associação Comercial, com comerciantes, e traz todas as informações pra vocês. Vamos acompanhar. Em junho de 2018, os eventos da ABQM, Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, foram suspensos após uma decisão judicial decorrente de uma ação civil pública. Desde então, a entidade tem buscado novas estruturas em outros estados para as suas competições. No dia 19 de fevereiro, a diretoria executiva da ABQM confirmou a realização do 29º Congresso Brasileiro de Trabalho e Conformação. A primeira etapa será em Avaré, do dia 9 a 14 de abril, no Parque da Imapa. Sandra, oficial agora, a ABQM voltou a Avaré, como que isso afeta a rede hoteleira? Olha que notícia boa, a rede hoteleira, bem como toda a cidade, está muito feliz, porque a ABQM leva o nome da cidade para fora do país, para todo o Brasil, né? E é um público bastante interessante, é movimentar o parque, é um recinto maravilhoso, e não só para a rede hoteleira, para o comércio em geral, né? Restaurantes, postos, então nós estamos muito felizes que a ABQM está voltando e que permaneça com todos os eventos demais no decorrer do ano, né? E estamos de portas abertas, sejam muito bem recepcionados. A assessora de imprensa da ACIA relembra o grupo Amigos da Imapa, que só vieram agregar para o evento. Esse grupo, formado por empresários locais, com reuniões periódicas aqui dentro da sede da Associação Comercial, conseguiu a aquisição de três banheiros para a ABQM, que era uma das solicitações estruturais com relação ao parque de exposição Fernando Cruz Pimentel, que era uma reclamação muito forte dos quartistas. E a Associação Comercial, encabeçando esse grupo de empresários que pensam e visam o bom andamento dos eventos de agronegócio na nossa cidade, fez com que fosse construído e arrecadado os valores para a construção desses banheiros. Segundo o comerciante local, Diego Rosa, vale destacar a importância da pesquisa de preços antes de comprar produtos Caltry. Para a cidade em geral, eu acho que é muito boa a prova, tem que estar aqui mesmo realmente. Mas para o comércio, depende muito do foco, que nem para o nosso comércio, que já não é uma questão muito viável. Para o comércio em geral, que seria outro tipo de ramo de atividade, eu acho que daí tudo bem. Meu sogro tem pousada e eu acho que para ele também é um fator positivo. Agora, depende muito do âmbito que você está olhando, o que seria bom que não. Para a cidade, sim, seria um grande evento, que estaria de volta e tudo mais. Agora, depende do âmbito que você está olhando. É, vale fazer uma pesquisa, né? Até a gente, por ter uma loja física, o nosso custo é realmente maior do que qualquer tipo de loja. Eu também faço evento e eu sei como que é o trabalho. Então, vale a pena o pessoal que está aqui na cidade, ou que é da cidade, que vai vir para a cidade passear, vir conhecer o comércio, ver os produtos diferentes, ver um preço diferente ou um trabalho diferente que a gente acaba fazendo, né? Então, acho que compensa dar uma passadinha aqui para conhecer. A Associação Comercial fala que seja bem-vindo com artistas, que vocês não deixem a Varé, pois a Varé está preparada para recebê-los e sempre estaremos trabalhando para que o melhor seja feito na recepção de vocês. Bom, está aí então para vocês a matéria sobre a BQM. Realmente vai fomentar o comércio de a Varé, acho que vai ser bastante interessante. Sim, é bom para a cidade em relação ao turismo, né? Mas vamos aguardar, ver se a BQM vai continuar mandando os eventos para a Varé ou vai esperar a Satuba ficar pronta lá para levar todos os eventos para lá. Vamos aguardar, mas é uma boa notícia para esse mês de abril, quando vai ser realizado esse Congresso Nacional da Raça Quarto de Milha. E com essas informações chegamos ao fim de mais um do Vale Notícias. Agradecendo o carinho, agradecendo a sua audiência e lembrando que as principais matérias veiculadas nesta edição serão disponibilizadas no Facebook da emissora. E eu te espero no próximo programa inédito. Até lá! E aí